Lipedema é uma condição inflamatória, tá? Que você tem que tratar de dentro pra fora. Então, não adianta só fazer o tratamento externo, tá? Então, você tem que desinflamar o seu corpo através de uma alimentação anti-inflamatória, sabe? Talvez aliviar essas toxinas todas que estão no teu corpo e que estão levando a esse Lipedema. Que, inclusive, é muito dolorido, né? Então, e eu tenho atendido muitas pacientes com Lipedema ultimamente. Então, a gente fica pensando assim, gente, como que tá aparecendo tanto esse diagnóstico, né? Mas é que o nível da nossa alimentação não tá legal. E a gente vai acumulando, né? É dia após dia. Então, é tratamento de dentro pra fora com alimentação anti-inflamatória.